Música Cheguei gente do Brasil para trazer mais uma receita incrível para vocês vésperas de Natal, estamos chegando no Natal. Então nós vamos fazer hoje esse bolo, esses dois bolos de cenoura aqui, é uma receita que dá dois bolos e aí vocês deram o detalhe dentro do bolo, aqui um bichinho de neve, aquele bonequinho de neve no dia do Natal fazer aí padaria na sua coquetaria, na sua casa de bolo. E você, ainda não é inscrito aqui no canal? Então se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que sempre estou trazendo para vocês, compartilhe, e já deixe o seu like que é muito importante isso para nós, a sua inscrição também é muito importante também e comenta aqui embaixo sempre que possível. Então vamos para o passo a passo? Bora comigo! Música Então vamos começar a fazer aqui o bolo, nós vamos colocar aqui no liquidificador os ovos e o açúcar e o óleo. Vamos colocar esses três ingredientes e vamos colocar para bater aqui. Música 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 Agora vamos acrescentar aqui o suco de laranja e vamos colocar a cenoura com o liquidificador de garro. Música 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 Pronto, agora vamos colocar todo esse líquido em um bolo. Vamos colocar a raspa e misturar bem. Vamos peneirar a farinha. Música Música E vamos acrescentar o fermento. Música Música E misturar bem a massa. Música Bom, a massa já está pronta. Agora vamos dividir em dois bolo. Em um dos da massa vamos colocar a fruta e as uva passas. Música E no outro vamos colocar as gotas. Vamos agregar misturando bem para que penetre em toda a massa. Agora vamos colocar nas formas. Aqui nos de gotas eu vou colocar aqui no pandora, na forma de pandora, eu vou colocar os de gotas. Essas formas foram elaboradas para fazer panetone e aqui no de panetone eu vou colocar as de frutas. Música Terminei aqui. Essas formas foram elaboradas para serem assadas as massas com ela fechada, com tampa. Música Mas eu vou assar ela sem a tampa. A tampa aqui faz com que fique certinho. Aqui o bolo fica retinho. Mas eu vou assar sem as tampas. Agora eu vou colocar na assadeira. E vou levar ao forno aqui a 170 graus. Porque é um forno de convecção tipo turbo da Gepanis. E eu vou assar nele no Grand Chef. E vou assar ele por 35 minutos. Agora bora para o forno. Eu tenho aqui 179, mas ele vai assar a 170 que eu vou deixar ele aqui aquecer. Deixar ele pré-aquecido a 180. Mas ele vai assar a 170. Então aqui já está 35 minutos. Agora eu vou colocar no forno. Música Música Depois que esfriou eu cortei aquela parte de baixo dele. Ficou meio cabeçudinha. Ele ficou mais retinho. Aqui ele poderia ter ficado mais alto. Depende o tanto de massa que vocês colocam aqui. Mas como eu quero colocar para vocês uma ideia legal. Então eu fiz desse tamanho aqui. E aqui eu vou rechear com brigadeiro. Em ponto de colher. Com gotas de chocolate. Então eu vou despejar aqui até preencher toda a cavidade. Que essa cavidade ela me dá essa oportunidade de rechear esse meu bolo. Essa forma é para fazer panetone. Mas também dá para fazer bolo. E aqui eu quero dar uma ideia legal para vocês. Que fazem aí bolo da vovó. Música Então aqui eu já dei uma ideia de rechear. E aqui eu vou colocar um brigadeiro branco. Com fruta cristalizada. Que na verdade aqui eu inverti. Mas como não dá para tirar mais. Então agora eu vou rechear assim. Aqui eu vou colocar o brigadeiro branco dentro do bolo. Na verdade galera. Era para mim colocar o brigadeiro branco. No bolo de gotas de chocolate. E eu inverti aqui na hora de rechear. Não percebi. Então também tem que tomar muito cuidado com isso. Então aqui eu fiz uma inversão. Esse brigadeiro aqui. Era para ter colocado nesse bolo aqui. Esse brigadeiro era para ter colocado nesse. Como eu inverti a situação aqui. Então a gente vai decorar e terminar assim. Porque esse. Esse é o de gotas de chocolate. E esse é o de frutas. E aqui na hora de colocar o recheio. Eu acabei errando isso e. Mas vamos continuar assim recheando. Faz parte aí. Todo mundo erra. Então vamos que vamos. Vou colocar uma decoraçãozinha aqui. E aí E aí Aqui eu coloquei um açúcar gelado. Esse açúcar ele não derrete. Então fica sempre assim. Tem um açúcar que dá uma dica legal. Para ficar tipo aquela neve caindo em cima do bolo. Vocês podem decorar como eu decorei no prato. Ou em uma embalagem. Que é para panetone. Mas vocês podem colocar. E fazer a decoraçãozinha bonitinha. Jogando aqui as bolinhas aqui dentro. E personalizando aí. O seu bolo. Com certeza conquistando aí seus clientes aí com. Uma decoraçãozinha. De Natal. Por dentro do bolo. E aí você personaliza. O seu bolo assim. E aí essas embalagens. Vocês acham em casa. De produto para festa. Você vai fechar a sua embalagem. Vai ficar bem bonitinho. Para você colocar no seu balcão. Um bolo decorado para o Natal. Depois vamos colocar. Esse bolo dentro de um saquinho. Vai usar. Um fechador. Coloque um lacinho desses já pronto. Que você encontra aí em casa de festa. Para fazer. Ou de Páscoa. Você encontra bastante. Tipo de laço. É uma ideia legal para vocês aí. Para deixar mais. mais. Sofisticado aí. O bolo Natalina. Para você vender aí. Na sua padaria. Na sua casa de bolo. No seu mercado. E para você vender também na internet. No Facebook. No Instagram. No Instagram. Fazendo dessa maneira aqui. Aí você coloca a espinha do seu logo. E fica aí. Uma dica bem legal para você colocar no balcão. Da sua padaria. Da sua casa de bolo. Da sua confeitaria. E vender um bolo desse. Decorado para o Natal. Com um enfeitezinho feito de pasta americana. Agora vou decorar o outro também para vocês verem. Então olha que bonito que fica. Vocês embalando assim. Para colocar aí. Para vender no dia do Natal. Nas vésperas. Do Natal. Para você fazer bolo caseiro. De cenoura. Do que você quiser. Faz uma decoraçãozinha. Essas embalagens você encontra em casa de festas. É da Galvonotec. Vocês podem procurar. Que vocês vão achar. E aí fica legal. Fica bem asseadinho. Fica bem decorado. Aí no caso. Teria que ser uma forma. Tipo essa estilo para panetone. E aí dá certinho. Para fazer esse tipo de trabalho. Aí tem os dois. Aqui o lacinho. Eu coloco ele um pouco de lado. Ou então coloco ele aqui embaixo. Para não esconder o nosso bonequinho de neve. Aqui de Papai Noel. E aí fica bacana. Para vocês enfeitarem o balcão de vocês. Para ali que enfeitaria. E ter um trabalho. Mais delicado para vender no Natal. Vamos cortar aqui agora o bolo. Como é que fica o bolo por dentro. Ele fica trufado. Recheado. Está vendo? Olha que maravilha. Sensacional. Fica um espetáculo. Essa forma que a Simap elaborou aí. Então. É uma dica bem legal para vocês. Que querem fazer panetone. E bolo trufado. Para vender aí no dia a dia. É uma excelente ideia. Excelente dica para vocês. Olha que maravilha que fica por dentro. O recheio aqui no meio. E a cavidade do bolo. Da forma aí. Que faz com que fique essa cavidade. Para você poder rechear. Fazer suas trufas. Colocar brigadeiro. Como eu coloquei nesse. E aí aqui um bolo de cenoura. Com laranja. Olha que maravilha que ficou esse bolo. Com as gotas de chocolate dentro. Ficou incrível. Esse aqui vai dar uma melecadinha. Porque tem brigadeiro lá. Mas eu tenho que abrir para mostrar para vocês. O brigadeiro ficou um pouquinho mole. Ainda ele não firmou. Está morno ainda. Vocês podem ver que o branco. Ele ficou mais firme. Porque ele endureceu um pouquinho mais rápido. E aqui já ainda está mais um pouquinho mole. Mas quando ele firmar. Ele vai ficar um brigadeiro. Tipo brigadeiro para colher. Mas um pouquinho mais firme. Aí essa cavidade aqui vai ficar perfeita. Vai ficar esse bolo maravilhoso aí para vocês. Como eu disse. Aqui eu errei. Esse recheio. Aqui para vocês entenderem. Esse recheio. Era no bolo. De gotas de chocolate. E o recheio de gotas de chocolate. Era nesse. Esse aqui era o brigadeiro. No bolo de chocolate. E o brigadeiro branco. Com fruta cristalizada. Era para ser nesse. Mas dá para. Se vocês terem uma noção aí. Como ficar maravilhoso aí. Como eu disse aqui. O brigadeiro. Ele deu uma. Esparramada. Tipo aqueles bolos rocão. Mas não é um bolo cara. Só para ser a trufa. De brigadeiro. Um recheio de brigadeiro. Só que. Ele ainda estava um pouco morno. O branco já. Esfriou um pouco mais rápido. Porque eu já tinha esfriado um pouco ele. E o de chocolate. Não. Mas. Olha só que maravilha que fica isso. Recheio no meio. Vocês não vão desperdiçar bolo. Porque o. A própria forma. Ela já deixa essa caridade aí no meio. Para que vocês possam aí. Fazer a decoração. E o recheio perfeito aí. No bolo de vocês. E aqui no caso. Se eu tivesse colocado o brigadeiro branco aqui. Ia ficar maravilhoso. Porque. Ele está com umas frutas cristalizadas. Já o. Bolo de cenoura lá com gotas. Foi o brigadeiro branco. Mas tá bom. E vocês colocar aqui. O sabor que vocês quiser. De trufa. E fazer a embalagem que eu fiz aí. Gente. Vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Porque isso chama muita atenção. Se não tem essa forma. Pode fazer naquelas formas de furo. E também fazer esse tipo de trabalho. E embalar aí. Naquela embalagem que eu mostrei. Perfeito. Pode ser também embalagem. Da G32. Para aquelas formas. E colocar no saquinho. E fazer um enfeite de natal aí. Que vai ficar sensacional. Então tá aí. Para vocês. Esse maravilhoso bolo recheado por dentro. Mais uma ideia maravilhosa para vocês aí. Esse bolo de cenoura com laranja. Passo a passo. Maravilhoso. Então ficou assim. Se inscreva. Isso faz uma diferença muito grande. Para o crescimento da gente. Que está ali batalhando no YouTube. Para ajudar as pessoas. E aí você vai se inscrever. O YouTube vai reconhecer. Como um vídeo relevante. Que ajuda as pessoas. Que faz com que as pessoas. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Para receber as notificações. Comente sempre que puder. Aqui embaixo. Nos comentários. Compartilhe. Nas suas redes sociais. Instagram. Facebook. Youtube. Onde você puder compartilhar. A gente agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o bom Deus. Que é sempre isso da gente. Fui. E hoje eu vou levar. Para tomar um café com a galera. Aqui em casa. Que eu não vou tomar sozinho. Tá bom? Tchau.